Um instrumento de cidadania e justiça social. Há um ano, a Lei de Acesso à Informação promove uma administração pública mais transparente e aberta à participação social. O programa Brasil Transparente foi criado no início do ano pela Controladoria Geral da União para auxiliar estados e municípios a colocarem em prática as medidas previstas na Lei de Acesso à Informação. Nesses seis meses, 633 municípios já aderiram ao programa e podem utilizar um sistema eletrônico chamado ESIC que permite que o cidadão faça o pedido de informação pela internet. O Distrito Federal utiliza o serviço há três meses e já recebeu mais de 850 pedidos de informação. Os pedidos são os mais diversos possíveis, mas nós temos tido um grande número relacionado à área de habitação, programas habitacionais, a área de transporte público, a área de saúde. Então, o que demonstra que o cidadão tem muito interesse naqueles assuntos do cotidiano que impactam o dia a dia da vida da sociedade. Levantamento da Controladoria Geral da União revela que mais de 100 mil informações do Poder Executivo Federal estão disponíveis para consulta do cidadão. A Lei de Acesso à Informação completou um ano. Nesse período, foram mais de 87 mil solicitações de informações, das quais quase 83 mil e 500 já foram respondidas. O cidadão pode não só verificar, por meio da transparência, se os recursos estão sendo aplicados realmente naquilo que eles deveriam ser aplicados, evitando desvios, má-condutas e etc. Como também, ele é um instrumento por meio do qual o cidadão pode interferir na melhoria da qualidade dos serviços públicos que são prestados para eles.